A campanha está na reta final e o ex-presidente Lula resolveu reforçar os acenos dele para o eleitor de centro. Pensando nisso, ele prometeu hoje que um eventual novo governo não vai ser formado só por petistas. Lula falou sobre esse assunto numa entrevista que ele deu para a Rádio Mix de Manaus. O tema da conversa ali era uma possível indicação da senadora Simone Tebet, do MDB, para o primeiro escalão que já é dado como certo nos bastidores. Lula disse que não vai sentar na cadeira antes da hora, mas avisou que a montagem do novo ministério começa assim que sair o resultado das urnas. Enquanto Lula está falando sobre a montagem da esplanada, o presidente Jair Bolsonaro voltou hoje para Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país. Essa é a quinta vez que ele visita o Estado desde o começo do segundo turno. A campanha bolsonarista está apostando pesado na aliança com o governador Romeu Zema para tentar virar o jogo. Mas pelo menos por enquanto não é o que a gente está vendo nas principais pesquisas de intenção de voto. O novo levantamento do Poder Data, divulgado hoje, mostrou a mesma tendência que a gente já tinha visto em outras pesquisas que saíram mais para o começo da semana. O cenário da corrida presidencial está mais ou menos parado de novo, estancando aquela tendência de um estreitamento da distância entre Lula e Bolsonaro que a gente viu no começo do segundo turno. Na nova Poder Data, Lula tem 53% e Bolsonaro tem 47%. Os dois oscilaram um ponto dentro da margem de erro. Lula para cima e Bolsonaro para baixo. Lula para cima e Bolsonaro para cima e Bolsonaro para baixo. O que a gente está vendo? Lula para cima e Bolsonaro para cima e Workersão. Lula para cima e Только cúpula.